Música Vocês estão bem? Rapaz Quase todo dia nós se vê, hein? Deixar uma mensagem aqui, ó Pra você ler, hein? Eu tô sem fazer nada É Uma mensagem bíblica só, irmão Só pensando em besteirinha É Reflexão Todo dia eu entrego Vou saindo, converso com as pessoas e entrego, né? E vocês estão bem? Todos bem Rapaz, mas tá um calor estralando, né? Você vai daqui na firma ou não? 16 km de tapete Do Rancho Grande até a... De frente da Vila Real, a época lá Todo dia Você vai lá, né? Vou Vou andando, conversando com as pessoas Qualquer ideia Vou devagarzinho Mas chego lá Você pega que horas? Quatro horas? Dez para as quatro Vou chegar umas três e meia Três e vinte lá Essa é a faixa Mas vem de boa Onze para as duas Onze para as duas? É isso mesmo Aqui, ó Vou até o Bom Viver O primeiro ponto Depois da Ponto do Bom Viver Tem sete pontos Não, é sete pontos de ônibus Cada ponto de ônibus é sete minutos Mais ou menos É quase uma hora só Quando eu chego dali Deixa eu chegar lá, senão Vou atrasar a mão um pouquinho Falou pra vocês Tudo de bom Valeu Deixa eu ver a outra Aí ele pega a bola Boa tarde, jovem Vou deixar uma mensagem Tudo bem? Desabençoe vocês Boa tarde, moço Vou deixar uma mensagem Opa, tudo bem? Desculpa Acabar a conversa aí Tudo de bom, viu? Obrigado, viu? Boa tarde, jovem Boa tarde Tudo bom? Boa tarde, jovem Tudo bom? Deixar uma mensagem? Deixar uma mensagem Oh, bem graças a Deus Deixar uma mensagem aqui Agradeço Boa tarde, jovem Boa tarde, jovem Boa tarde, jovem Pode deixar uma mensagem? Oi, moço Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É uma mensagem bíblica Somente isso É bíblica? É da Bíblia, é. Legal, obrigada. Bom trabalho para você. Deus abençoe, viu? Boa tarde. Posso deixar uma mensagem? Bom, jovem, muito obrigado. Olá, tudo bem? Posso deixar uma mensagem? Muito obrigado. Olá, boa tarde. Tudo bem? Posso deixar uma mensagem? Deus abençoe. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Posso deixar uma mensagem? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Posso deixar uma mensagem, moça? Obrigado. Boa, boa jovem. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Vou deixar uma mensagem? Obrigado. Boa. Boa. Boa tarde. 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 Boa tarde Tudo bem? Posso deixar uma mensagem? Obrigada Eu que agradeço Boa tarde, pode deixar uma mensagem? Deus abençoe Boa tarde, pode deixar uma mensagem? Obrigado Boa tarde, tudo bem? Posso deixar uma mensagem? Obrigado Boa tarde Posso deixar uma mensagem? Um convite Muito obrigado E assim nós estamos levando a mensagem Quase Não ouviu aí Quase 50 pessoas É... Aproximadamente Não sei se eu calculei errado Não perdoa aí Estão recebendo essa mensagem Estão recebendo, né? Então todos os dias temos levado a palavra de Deus Boa tarde, eu vou deixar uma mensagem? Obrigado Tudo bem, Jorge? Uu, rapaz, quanto tempo, hein? Eu conheço você da Uzi Da Uzi Teca, rapaz Tá na época agora? Estou ainda na época Faz 10 anos que eu estou Oh, beleza Ah, pra quem diria, né? Uma empresa, uma potência daquela, né? Você não pegou, você não pegou a época da... A época de 2008, até fechar não, né? Não, eu saí antes Você saiu antes? Eu saí na época, antes do Ideu Pra eu sair Aí você saiu... É bem antes Bem antes 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Aquilo era 24 horas de domingo a domingo Era, eu lembro Eu, quando eu entrei, né? Os meses que eu fiquei lá É... Eu lembro que era uma potência Mas você não pegou, ele quebrou todo o chão Fez tudo o chão novo Fez tudo aquela estrutura metálica Ele arrancou tudo Fez tudo novo Fez mezanino, tudo novo Ah Trocou tudo aquela prensa aí da velha Trocou tudo Nossa, na época era velha 2001 Colocou, colocou tudo prensa Computadorizada Certo de usinagem Rapaz, você não viu o que ele fez daquilo Porque ele fez tudo aquilo Ele não queria tocar mais a fábrica Meu Deus Foi até fechar Você vê Assim é a nossa vida humana, né? A vida tá numa subpotência Alguma coisa impede o crescimento, né? Ele não queria mais tocar Não queria mais tocar aquilo lá Não queria E não queria deixar a família tocar também Ah, então eu queria fechar as metas Ele queria acabar com tudo Queria Acabou e... Ele já chejuou, né? De tudo E hoje a família só tem aquele barracão da Uziteca Não tem mais nada Venderam tudo E as fazendas? Venderam tudo, tudo As fazendas, sítios que vão pra Porto Feliz Uma chacra que ele tem aqui no condomínio Vendeu Apartamento na rua Sorocaba E vendeu Acabou o banco Tomou O banco tomou Rapaz, o homem ficou enfesado, hein? Hoje ele deve... Hoje a Uziteca tem uma dívida Pra fazer dois anos já Pra fazer dois anos atrás Que a última vez que eu subi A dívida da Uziteca era de 22 milhões É dinheiro demais Moço, pôr na mão da gente A gente sabe contar A gente sabe Pô, tem um monte de gente que... Não sei se foi um dos casos, hein? Eu saí bem antes Que teve que entrar na justiça pra... Todo mundo entrou Todo mundo entrou na justiça Pra receber o dinheirinho dele Pra poder receber o dinheiro Eu tenho que entrar na justiça Eu também entrei Todo mundo entrou na justiça Olha, seu carro Trinta e dois anos, moço Se você não entra na justiça Se você não entra na justiça Você não recebe nada É, perde tudo Perde tudo O tempo... E o seu fazer, quantos vão lá? Ah, eu perdi Até... Passei dos trinta Ah, então... É a mesma época que seu carro Seu carro, 32 anos Eu... E deu E deu... E deu uma venda, rapaz Eu faz... Ele tá pastoreando Qual é onde? Você sabe ali Eu acho que é Portal do Éden Ah, Portal do Éden O senhor tá no Peiros? A gente vai Peiros? Ele mora... Só que ele mora ali no... No condomínio pequenininho Ali no Cajuru, né? Não sei se você mora É, agora o nome eu não gravo Eu não lembro, quer dizer Eu não gravei o... A última vez que eu conversei com ele Ele mora no condomínio Ali no Cajuru Não sei se tá lá ainda Vamos visitar ele lá Ele é gente boa, hein? Eu vou lá qualquer dia visitar ele lá Você conguega na Assembleia, né? Conguega na Assembleia de Deus Mas é onde? É aqui na cidade, né? É aqui perto da Nova Nova Ali na... Tralestade ali? É, isso Ah, sim E o senhor tá no ministro, é Pinheiros? É, no Pinheiros É, Pinheiros é uma bênção Eu passei uma luta em 2016 Eu lembro o versículo Fui... Você é o mamãe, né? Ouvir uma palavra Salmo, parece que é 126 Os que plantam... Os que semeiam em lágrimas Colherão... Colherão... Uma alegria com o júbilo, né? Uma alegria lá, é Eu não lembro... É uma coisa assim, algo assim Mas aquela palavra me fortaleceu, hein? É... É bom ouvir as mensagens de Deus Não somos nada, né? Somos nada Agora com essa pandemia que tá uma coisa, né cara? É... Não pode... É, um monte de coisa, né? Um monte de coisa Que nem eu sou meio que diabético Ah não, o senhor tem que se alimentar bem A sua mente tem que tá boa e muito líquido É, eu não posso... Eu não posso... É... Eu não posso dar brecha aí Não, não Porque Deus nos livra Olha, Deus cuida de nós Eu vejo gente, irmão Olha, com diabético Um monte de doença É... Colesterol, um monte de coisa Pegar a doença e ser curado E eu tô vendo notícia Até na Cidade Nova Aqui mesmo e tu Gente boazinha Que não tem doença nenhuma Morre Morre É um negócio que não dá pra entender É algo... Sim Mas essa pandemia Você sabe que é... Essa pandemia aí É algo É bíblico É bíblico Tudo que conta É bíblico Eu não sei se é a... Eu não sei se essa é a quarta trombeta Que tá tocando Só que tem uma coisa Deixa eu falar uma coisa pra você Essa pandemia do coronavírus Eu não sei se é a quarta trombeta Depois dessa Desse vírus Vai ter uma outra doença Que não vai ter remédio Ela vai durar cinco meses Dor Como se fosse uma mordida Do escorpião É lá em Apocalipse É isso É isso que eu ia falar Apocalipse 9 Apocalipse 9 E essa doença não tem remédio Não tem vacina Que cure É dor 24 horas Quem pegar Vai ser cinco meses de tormento Sofrimento Depois dela Vem uma outra pandemia E depois O que que vai acontecer Vai virar um Um caos Um caos geral Aí vai surgir o anticristo Aí ele vai colocar tudo em ordem É Vai colocar tudo em ordem Todos vão admirar ele Porque ele é o Resolveu né Mas o problema né Nós temos que estar atento É em Israel Ele é o relógio né Ele é o relógio Israel Tudo que sair de Israel Tudo que vir notícia de Israel É do Apocalipse Então Tem uns que falam Que o Apocalipse já se cumpriu tudo Tem uns que falam que não se cumpriu Não O Apocalipse tem uma parte Que já se cumpriu Tá se cumprindo E tem muitas coisas Vai cumprir Então A turma vai falar Ficar preparado Que Jesus volta a qualquer hora Jesus não volta Não vai voltar a qualquer hora Não Tem que cumprir as profecias né Vai cumprir tudo Tudo primeiro É Aí depois Quando acontecer as últimas Aí que é o retorno dele É o retorno dele Ele pode voltar Voluntariamente Dá um treco Ninguém aqui agora Eu vou Sim Qualquer um de nós Não é só o Senhor Agora Mundial Que todo olho verá Isso aí depois Que acontecer tudo As profecias Esse coronavírus É isso aqui É um tiquinho de nada É um tiquinho de nada E serviu E serviu Pra abrir o olho E mostrar muitas caras Ó irmão Eu tô levando o livro O livro Tudo dia eu Eu entrego a mensagem Não tem praca de igreja nenhum Entendeu? Eu sei Se o Senhor quiser falar Com os pastores lá Eles mandam gratuito Pode entrar no site aqui Eles mandam gratuito Bonito isso aqui Viu Vim sabe de onde? Deixa eu mostrar pro irmão Aqui Deixa eu ver se é É Polônia Quer ver? Deixa eu ver Eu vou ler em casa com o tempo Pede o seu pastor lá O seu presbito é pastor lá Eu sou o diato O diato lá É o salão de Deus E tá mostrando as caras Tá Quem é lobo É E quem é pastor Com certeza Porque os lobos Estão desesperados Então aqui ó Porque caiu Não tá entrando Tá entrando Os lobos Estão desesperados Os lobos estão desesperados Agora Essa pandemia Vai passar Vai Vai passar Só que tem uma coisa Deus não tá poupando ninguém Não Pode ser crente Pode ser católico Pode ser rico Pode ser pobre Pode ser político Tem crente morrendo Tem pastores morrendo Um monte de pastor morreu Agora vamos fazer a nossa parte É Ó irmão Isso aqui Água Sante água Uma alimentação boa Isso aqui ó É a mente boa É sempre Fazer nossas partes Porém eu creio Eu creio Que tá escrito lá em Malaquias E tem uns salmos Que tá escrito Que tudo que acontece Na nossa vida Já tá escrito Desde antes de nós nascer É O senhor Paulo fala também Antes da fundação do mundo Então Eu escutei uma pregação De um cara No Youtube Essa semana Achei muito interessante A pregação dele Diz assim Orar pra quê? Só que ele é daquele tipo De pessoa Porque ele acredita Que Jesus já voltou Ah Eu já sei quem que é esse cara É lá do Rio Não Tem um do Rio Que é o Geraldo É isso E tem um tal de Júlio também Ah tem outro também? Tem muita Então tá multiplicando isso aí Tá 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 se multiplicando Aí eu tava ouvindo A pregação dele no Youtube Ele falou uma coisa interessante É Júlio o nome dele Ele falou Não Ele falou uma verdade até Ele falou Orar pra quê? Ele falou que o ano passado A mulher dele Teve um problema de coração E ficou na UTI lá Problema de coração Aí ele falou assim Bom Se tudo Se tudo Que vai acontecer Na nossa vida Tá escrito Então Se desde o Antes do nosso nascimento Deus já escreveu tudo O que nós vamos passar Aqui na Terra Então eu não tenho Eu não preciso orar Pela minha esposa Que tá no tempo Se tá escrito Que Deus vai recolher ela agora Vai recolher Não tem como Não tem como Aí ele pegou e falou assim Então eu vou orar diferente Eu vou orar Agradecer a Deus Porque ele está me dando força Pra me suportar Ver a minha esposa Na UTI E aí é doido Não tem como Ô irmão Deixa uma mensagem Por que eu pego Esse talãozinho aí Eu acho que Uma dessas lojas Que lindo Ele tá colocando Não sei se é obrigatório Mas deve ser pra lavar as mãos É Daí É uma dessas lojas aí campeão Essa loja aí da frente É talão Eu tô indo embora É Você tá no serviço Eu vou trabalhar Eu vou andar de 16 km Eu ando do Rancho Grande Até de frente da Vila Real Aí eu saio andando Trago as mensagens Meu pai Que obra hein E fora de domingo Eu visito os sítios Levo a mensagem Então deixa eu só encontrar Ele falou assim Ele falou o que aconteceu A esposa dele tá curada Falou assim Eu não sei se tá escrito Que ela vai morrer com 80 anos Pode ser até menos Ou mais Aí ele falou Foi e fez sentido Sabe Porque fez sentido Pra que que eu vou orar Pra Deus curar ela Se já tá escrito Que ela vai morrer É E outro Ele é o rei irmão Ele é o rei dos reis Nós somos cegos Nós somos cegos Se ele falou que vai viver Se ele falou que vai morrer Morre Não tem como escapar Tá escrito que você ia entrar na Apple Você entrou É Oi Tá escrito que você Eu digo que você vai sair Eu digo que você vai sair Você vai sair É Mas só que infelizmente A gente tem que ter pegado nele né É Infelizmente ele crê naquele Naquela coisa Naquela hipótese De que Jesus já voltou no ano 70 Ah mano E com o apocalipse Já se cumpriu tudo Tem muita gente Desenhando a palavra né É Porque Jesus disse que todo olho verá O povo daquela época Junto com o de hoje De todas as nações viram Não Viram Então eles se impedem Ele demonstra na Bíblia Jesus falou Ainda vou estar Nesse Nesse século Aham Né Terá a minha volta Ele falou Qual o século O século de Jesus Estava vivendo no momento Então Ele dá uma explicação De que Jesus Se você colocar na cabeça Mesmo ali É Ele faz sua cabeça Você realmente acredita Que ele já voltou Que tem milhões e milhões E milhões de pessoas Que estão seguindo É Esses aí O Sessão de Jeová Em 1914 Eles Tem um ensino muito forte É Que Jesus já vê Em 1910 Aquele do Rio de Janeiro lá Ele pega pesado mesmo É Ele falou Ele falou Ele falou assim Ele falou que Não precisa nem procurar Igreja evangélica Para ir Não precisa concorregar Não precisa nada Bom Esse aí é afastado Do ensinamento Bom Deixa eu ir lá Vão Entregar aqui E ir embora Deus abençoe Amém Vai com Deus Senhor Faz tanto tempo Que eu não lhe ri Quantos filhos Você tem já Tem um, dois Aí Deus preparar Eu quero mais Boa Amém Amém Deus abençoe O seu Congrega lá na Cidade Nova Você tem zap Tenho Pô cara Passa comigo Vamos adicionar Vamos trocar mensagem Tá bom Deixa eu ver aqui Vamos notar